Que Karate falou, Damiani está maravilhoso nesse look, mostra o seu look para as pessoas, eu adoro esse casaco, esse moletom Esse casaco maravilhoso Olha essa toquinha aqui, gracinha, eu adoro essa gola Oh, você é o líder do esquadrão, marca um lugar aí para a gente cair Ih, só tem nós dois, não entrou mais ninguém com a gente Não tem problema não, a gente vai vencer mais assim A gente deve estar cuidadosos Vamos cair fora agora, vai Marcado ali, ó, amarelinho, superstorm Laranjinha É isso? É, o laranjinha, amarelinho Não sei qual o tom Foi, chegamos Ai meu Deus, eu esqueci que tem que abrir o paraquedas, ele não abre sozinho É uma coisa importante, abrir o paraquedas Quase morri Você tem arma já? Eu tenho uma K47 Mas tem dinheiro aqui Olha, esse daqui é uma M4? Nive, Nive, olha pra mim, olha pra mim Olha, muito importante do Battle Royale Sem fazer barulho, sem chamar atenção Tá bom Tá bom Muito bom, gente, muito bom Já tem dançando com o caixão lá Vai lá Vai lá Olha Tomei Nossa, foi estourada Gente, de onde foi esse tiro? Foi aí eu, matei o cara e ele não estourou E tinha outra nas costas também Vai pra Gulag Vai pra Gulag Vai pra Gulag Ai meu Deus, eu esqueço que a gente não volta já direto Ele teve que ir pro Gulag Agora eu tenho que tentar sobreviver no Gulag, meu Deus Por isso que eu falo que o modo saque é o melhor Ah, você morreu também? Não, eu tô em Gulag, tô esperando a minha vez Ah, então você morreu, você tá no Gulag Olha que doido, unido Chat, mentaliza aí Quem vai pra Gulag volta Você vai sobreviver ou vai pegar minha tag? Vai, vai, vai Ui, eu acredito, eu acredito Eu, eu belivo, eu belivo Pega a bandeira, pega a bandeira Segura a bandeira, segura a bandeira Segura a bandeira Ai, segura a bandeira Ai, ganhei Uuuuh Yeah É a minha morte Mano, achei uma arma tão bonita Nossa, é 4.500 pra reviver você, peraí, vamo lá Tem 700 doll Quanto que vale uma vida, Damiani? Quanto que vale uma amizade? Entendeu? 4.500 doll Com o dólar a 5.50 Ixi Maria, ixi Maria, 100 mil reais O sustento de uma família por um ano Olha eles ali, olha eles ali Estão te vendo Aonde? Oxe, aonde que eles estão? Nossa Puta, ainda veio um pela... Que beleza Veio dois de uma vez matar Nossa Foi muito heróico te ver assim Da câmera que eu vi agora Eu tô aqui Eu morri, eu morri por esse momento Ah, saco Eu ia falar que eu morri por esse momento É essa câmera heróica Que apareceu agora Você atirando, tomando tiro Eu parei Meio em câmera lenta, meio Matrix Eu parei ali pra colocar... Eu parei ali pra colocar escudo Droga, não tinha que ter parado Bom, tudo bem A gente só sobreviveu até que bastante Porque, ó Isso foi o que? Definição de coração púrpura Porque ele me salvou Olha, foi mó maneiro Juntou dinheiro pra me comprar de novo no jogo E a gente ficou em que lugar? Isso aí não apareceu pra mim 27 27 Ah, eu devia ter... Tem muita gente viva É, eu não devia ter perguntado Aquelas... Porque senão ia aparecer Que era um pouquinho Ficamos em segundo lugar Ficamos em segundo, gente Maravilhoso Ficamos em segundo lugar